Mais um dos nossos podcast hoje aqui, como eu sempre digo, muito especial, o Carlão, rapaz, vamos respeitar o Carlão. Que honra, irmão. Dos nossos, legal. Que honra, na verdade, assim, né? A gente sempre tem por conhecimento que o verdadeiro ídolo se torna a referência quando você conhece pessoalmente. Uma vez, trocando ideia com o Mano Brown, ele falou uma coisa que é muito interessante, né? Ele falou assim, você quer perder um ídolo, conhece ele, mas conhece ele na real. Nossa, agora tu falou tudo e eu perdi um ídolo também, não vou citar nomes óbvios, mas foi um comediante. Eu me decepcionei com o cara muito mesmo, cara, tu não tem noção, isso aí é 100% real. Eu fui um artista de samba. Ah, é? Um gigante, 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 gigante. Tipo, assim, e não foi uma vez, foi duas vezes que eu tive uma situação ruim com ele. Nos bastidores eu falo. Que viagem, né? A gente troca, troca. Como é que pode isso aí, né? O cara, quando eu também tinha uma admiração pelo cara, gostava muito, dava risada com ele. Aí conheci ele, tudo bem, mas foi depois de conhecer ele. Que ele pegou e teve uma situação que eu fiz uma brincadeira nos stories ali. Pô, o fulano tá aqui também, não sei o que, ele não gostou. Aí parou de me seguir, não por parar de seguir, mas pela brincadeira, aquele cara que brinca com todo mundo, mas quando brinca com ele não aceita, entendeu? Daí eu vi, ah, é, então tá. Daí eu fiquei na, entendeu? Não curti a atitude dele. A reação, né? É, é, e teve outro também, teve outro também, desculpa te interromper, mas teve outro também que, por política, velho, tu acredita? Por política foi outro também que eu não acreditei, falei, não pode ser, velho. O cara também não era meu amigão, mas era um conhecido, já chegou a ficar na minha casa lá em Big Bear, lá em Los Angeles, tudo. E, mas eu me decepcionei porque, por política, velho, essa coisa de esquerda, direita é uma bosta, né? Porque todo mundo briga aqui, cara, não todo mundo briga, briga com a família, briga com a não sei o que, e os caras tão dando risada lá em cima. E a real é essa, né? Sim. Não, eu sou muito tranquilo pra isso aí, principalmente questão de política e religião, cara. Que nem a gente tava falando aqui nos bastidores, cara, se você é espírita, evangélica, candomblé, é a sua escolha, cara. Desde que nós consigamos manter o respeito entre nós, acabou. E, cara, falando sobre a questão do ídolo, é o que eu falei, né? Tava até falando pro meu gestor aqui, eu falei, pô, Bona, você é um cara que se intimida, porque você é simpático, você é engraçado. Pode falar, bonito. Compreensível. Agora que ele é... Ah, ele é bonito? Não, ele é compreensível. Compreensível. E, cara, você é um cara que a gente, cara, perdeu madrugadas pra assistir. Obrigado, obrigado. A gente torcia, a gente vibrava, mania. O que eu te falei, tem que ser muito homem pra entrar num lugar sabendo que você vai tomar uma porrada, pelo amor de Deus. Mas o engraçado, o Carlão, o Carlão chegou, pô, mas tu é grande pra caralho. Eu falei, pô, e tu é pequenininho. Quanto tem de altura? Tenho dois. Dois? Eu tenho um 93, né? Não, mas assim, na TV não parece que você é tão grande assim. Todo mundo fala isso, todo mundo me vê, assim, pô, não parece que tu é tão grande assim na TV, não sei o que, eu acho que, não sei se porque diminui, eu não sei o que é, mas... Dizem que TV diminui e engorda, né? É, 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 é as duas coisas, né? Não, mas você tá bem, você tá com 40 e... 46. Ah, tô com 42, você tá no bem pra caralho. Tá no bem pra caralho. Você é doido e comendo besteira, né? Nossa, me fala, então, tu é conhecido como o Carlão, como o personal das celebridades, das musas, como é que, conta um pouquinho dessa, por que que foi esse título pegou assim do nada, assim? Cara, pra eu contar isso, eu tenho que contar como foi a minha trajetória pra chegar no título de personal, né? Então, assim, minha vida nunca foi fácil, Verdun. Eu sempre passei por várias tragédias... Paulista. 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 Nasci em São Bernardo do Campo. Aham. Então, passei por várias tragédias, várias situações que sempre me destinaram a ir pra outro caminho, né? Eu nasci num lar extremamente violento, né? Não tive um lar de amor, como qualquer criança tem essa pretensão. Eu falo, né, que o melhor exemplo de onde eu morava é a Vila do Chaves. Eu morava num cortiço e era uma casinha de barro pisado, né? Três cômodos apenas. Morava eu, minha mãe e meu pai. E o meu pai, cara, ele era alcoólatra, né? E também fazia coisa errada e era um cara muito violento. Então, assim, ah, tá, cara, não bebo, não fumo. Respeito todo mundo que bebe, que fuma, que tem aquele coisa social. Só que eu, Carlão, já vi o poder destrutivo do álcool de perto por quatro, cinco anos. De perto, né? De perto, convivi. Então, assim, minha mãe era pra ter o amor da vida dela, né? O homem da vida dela como exemplo e referência e não teve. Então, meu pai batia na minha mãe todo santo dia com vários objetos diferentes. Com mangueira, com vassoura, com prato, com... Como é que chama aquele negócio de... Helio, eu já ponho de helio já. Não, é... Eu ponho de helio, de cavalo, aquele helio. Cinta. Cinta, é, de cinta. Então, assim, imagina você uma criança de seis anos convivendo com isso. Bata, louco. Você não tem... Fica, não tem como não ficar. Você não tem a referência. Não tem como não ficar na cabeça, né? E o meu pai, por fazer coisa errada, algumas situações... Assim, eu não tenho lembranças. As lembranças que eu tenho são as negativas. Eu já procurei terapia pra tentar entender e compreender essa situação. Putz, que bom que você teve essa consciência, né? Sim, é importante porque, cara, eu falo, né? O perdão é uma coisa que é muito intrínseca e pessoal. Se você hoje não perdoa, tenta compreender. Que pelo menos vai te dar um alívio maior. Então, assim, várias vezes eu já me peguei, assim, nos cômodos. Minha mãe ajoelhada e meu pai com uma arma na cabeça da minha mãe. Falou. Falando, ó, vou matar você agora e minha mãe... Eu lembro da minha mãe falando, na frente do menino, não. Então, a gente fugia muito do meu pai. A gente fugiu, né? A primeira vez que a gente fugiu da nossa casa. Então, a gente morou em casas de parentes, morou de favor, se escondeu e ele sempre ia atrás. Quando eu tinha nove anos, né? Mataram o meu pai e falaram pra minha mãe. No caixão do meu pai. O menino vai pro mesmo caminho e não passa dos trinta. Boa, que loucura, velho. Parente. Parente. Fala isso pra minha mãe. Então, assim, desse tempo pra cá, a gente passou fome, a gente passou dificuldade, a gente passou necessidade. E, realmente, cara, até mesmo por convivência da onde eu nasci e cresci, a tendência era o outro caminho. Porque você vê, assim, você tá, tipo, com o perdão da palavra, na merda. Você tá sem condições de alguma coisa. Aí você vê os caras com carro legal, com roupa legal, tênis legal, olímpicos, né, nos anos 90. Ah, mas o que o cara tá fazendo? Aí você vai ver, o cara tá roubando aqui, tá fazendo uma fita ali e tal, não sei o quê. Então, você tende a isso. Só que, assim, eu sempre tive um pavor da minha mãe. Por quê? Minha mãe já teve uma decepção com o primeiro homem da vida dela, que foi o meu pai. Imagina ter a decepção com o segundo, que sou eu. Puta, é verdade. Então, eu sempre tive essa consciência, tá ligado? Que irado, velho. Que legal. E aí, cara, fui estudando e prometi pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou tirar a gente dessa situação. Não sei como, mas vou tirar. Aos 14 anos, o basquete entrou na minha vida, né? Eu sempre fui um cara tripa, né? Magro e alto, né? Magro, parecia limpador de mangueira por dentro. E aí, cara, eu odiava basquete, eu jogava futebol. E um professor, uma vez lá de onde eu fazia, ele me jogou no basquete, cara. Ele era bombadão, assim, fortão. Então, ele me ameaçava. Se você não jogar basquete, eu vou te espancar. E, às vezes, ele pegava no banheiro. Sabe aquela coisa dos anos 90, né? Que tinha aqueles... Aquela criação mais... É diferente. Hoje é outra história, né? E aí, eu sei que eu... E ele fala, você falar pra tua mãe, eu te quebro. E aí, eu fui pegando gosto pelo basquete. Fui jogando. Quando eu me vi, já tinha um potencial, já tinha um talento pro basquete. E comecei a ir pra clubes. Então, eu passei pela Mercedes-Benz, Sport Club Penha, pelo Banespa, pelo São Bernardo. E só que, assim, nessa época, não tinha uma facilidade de patrocínios pra esporte como tem hoje. Então, o que eu tinha, mais ou menos, era uma ajuda de custo e dinheiro da condução. Acabou. E deu, hein? Love os beijos. Exatamente. Então, eu fui um cara que eu sempre trabalhei. Eu gostava do basquete, mas eu tinha que trabalhar pra sobreviver, Verdun. Meu primeiro trabalho foi com 12 anos pra vender pano de prato. Eu queria aquele brinquedinho Tetris, lembra? Sim, sim, claro, claro. Aí, minha mãe falou, ah, você quer? Tá bom. Aí, foi, pegou um punhado de pano de prato. Vai. Jogou em mim e falou, ó, sua avó sai amanhã às 6 horas da manhã. Vai com ela. O que você ganhar é seu. Então, foi o meu primeiro trabalho. Vendia pano de prato, entregava panfleto, carreto, descarreto de caminhão. E agradece a mãe até hoje, né? Agradece a mãe até hoje por ter feito isso, né? Não, foi a melhor criação. Eu respondi a minha mãe, cara. Minha mãe me dava uns tapas na cara, assim. Eu era pimenta na boca também, passava assim, falava palavrão, que é pimenta na boca. Ai, vai, pimenta, vai. E o meteorote? Bah, Deus do Deus, tá louco. E uma coisa que eu tenho meio, é trauma, é vinagre. Vinagre, vinagre. Mas sabe por quê, né? Nas feridas. Não, nas feridas também, mas no piolho, né? Que tinha muito piolho na época. Ah, não, não. Eu pegava piolho, tinha piolho. O quê? O quê? Botava assim, eu botava o vinagre e botava um tipo daquela toquinha de plástico. Sei, sei, sei. E botava dos nossos, mas que negócio, coçava, coçava. E fica aí até morrer. É, e daí tipo, matava tudo, né? Matava tudo, né? Do vinagre era foda. Caramba, cara. E aí, só que daí o cheiro, sempre ficava com cheiro, ia pra escola e o cheiro de vinagre. Nossa. Puta, era ruim, velho. Aí não tinha como você não falar que era pobre, né? Tô não sabia dessa aí, né? Vinagre, vinagre. Pra matar piolho era vinagre. Fica a dica aí, rapaziada. Pra além de esse piolho, vinagre e maçã, tá ligado, né, mano? Não, maçã? Não, não é de maçã, não. Era aqueles antigão. O antigão aquele, não é de maçã. Nem existia o de maçã, rapaz, tá louco? Era aqueles da roupa vermelha, né? Era aquele que arde mesmo. Eu juro pra te ouvir, eu cheio de vinagre e já nem me viu. Salar, não como. Não, não, tá louco, tenho nojo de vinagre, velho. Tá louco. Sério mesmo? Você não come hoje? Nada, zero, zero, não. Traumatizou, né? Traumatizou. Justo, né, mano?